A Floresta Amazônica é uma área fascinante e imensa, cobrindo mais de 3 milhões de milhas quadradas. É o lugar mais diverso da Terra, com 3 milhões de diferentes espécies animais e mais de 3 mil tipos de plantas. Em um lugar tão selvagem e indomado, não é surpresa que descobertas estranhas e surpreendentes sejam constantemente feitas. No entanto, cientistas fizeram uma nova descoberta aterrorizante, diferente de qualquer outra, escondida no interior profundo da Floresta Amazônica. O que exatamente é essa descoberta chocante e que outras maravilhas podem estar escondidas no vasto território inexplorado da Floresta Amazônica? Junte-se a nós nesta jornada épica, enquanto revelamos 20 das descobertas mais aterrorizantes escondidas na Floresta Amazônica. Número 20. Encontros alienígenas Ao longo dos anos, houve muitos relatos de pessoas avistando objetos voadores não identificados. OVNIs E tendo encontros com seres alienígenas na Floresta Amazônica. Essas histórias se tornaram parte do rico folclore da região, despertando curiosidade e especulações entre os moradores locais e pessoas de lugares distantes. No entanto, é importante lembrar que, apesar desses relatos, não há provas sólidas de que OVNIs ou alienígenas tenham visitado a Floresta Amazônica. Muitas vezes, esses relatos são baseados no que as pessoas dizem ter visto, o que pode ser confundido, exagerado ou influenciado por crenças locais. Em muitos casos, o que as pessoas pensam ser OVNIs pode ser eventos naturais, como condições meteorológicas estranhas, efeitos atmosféricos incomuns ou até mesmo atividades militares. A natureza densa e remota da floresta torna fácil a disseminação e o crescimento de mitos e histórias. Embora a Floresta Amazônica seja, sem dúvida, um lugar cheio de mistérios e maravilhas, é sábio ser cético em relação aos avistamentos de OVNIs e encontros alienígenas até que haja evidências reais e sólidas. Por enquanto, essas histórias acrescentam a interessante coleção de contos sobre a floresta, mas devem ser consideradas especulações em vez de fatos confirmados. Número 19, o Paiara. Abaixo da superfície da bacia do rio Amazonas, existe um mundo escondido, cheio de criaturas aquáticas incríveis e, por vezes, assustadoras. Essas criaturas variam de feias, mas inofensivas, até notórias, como o Paiara. O Paiara, também chamado de peixe-tigre-dente-de-sabre ou lobo-d'água, é um dos peixes mais interessantes que você encontrará nessas águas. Seu mistério vem, em parte, da pouca pesquisa realizada sobre ele, mas é a aparência do Paiara que se destaca. A primeira coisa que você nota no Paiara são seus dentes. Ele possui afiadas presas pontiagudas, alinhadas em suas gengivas, juntamente com duas longas presas que sobressaem de sua mandíbula inferior, medindo de 10 a 15 centímetros de comprimento. Essas presas são tão grandes que os Paiaras nascem com buracos especiais em suas mandíbulas superiores para acomodá-las. Quando se trata de alimentação, o Paiara é destemido, sendo conhecido por devorar piranhas como parte de sua dieta regular. Esses peixes prosperam em águas claras e de correnteza rápida, geralmente encontradas em rios turbulentos e na base de cachoeiras. O que os torna grandes caçadores são suas táticas. Os Paiaras são habilidosos em se lançar sobre cardumes de peixes, criando caos e usando suas presas como ferramentas versáteis. Esses dentes funcionam como lanças capazes de perfurar, agarrar e segurar suas presas. Algumas vítimas são engolidas inteiras, enquanto outras são despedaçadas pelos dentes em forma de punhal do Paiara. Número 18. O Rio Ramza. A bacia amazônica é um dos maiores e mais fascinantes sistemas fluviais do mundo. Localizada na América do Sul, cobre uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, o que já é impressionante por si só. No entanto, descobertas recentes revelam que conhecíamos apenas parte da história até agora. Cientistas brasileiros fizeram uma descoberta surpreendente. Um novo rio, escondido subterrâneo, abaixo do Rio Amazonas. Esse rio escondido, chamado de Rio Ramza, em homenagem ao líder da equipe de pesquisa que o descobriu, está localizado a cerca de 4 quilômetros abaixo do Amazonas. Notavelmente, parece ser tão longo quanto o Amazonas, mas muito mais largo. Ambos os rios fluem de oeste para leste e se estendem por aproximadamente 6 mil quilômetros. No entanto, o Ramza tem entre 200 e 400 quilômetros de largura, tornando-o muito mais largo que o Amazonas, que varia de apenas 1 a 100 quilômetros de largura. Para ter uma ideia, o Ramza é cerca de 3 vezes mais largo que todo o país de Portugal. Apesar de sua largura, o Ramza flui muito mais devagar do que o Amazonas. O rio Amazonas se move rapidamente, transportando cerca de 133 mil metros cúbicos de água a cada segundo, com velocidades que atingem até 5 metros por segundo. Em contraste, a taxa de fluxo do rio Ramza subterrâneo é de cerca de 3.900 metros cúbicos por segundo. Se não fosse subterrâneo, você poderia até remar ao longo dele. Número 17. O fungo que come plástico Pestalothiopsis. Microspora, um fungo descoberto na floresta amazônica por Priya Anand, Uma estudante da Universidade de Yale, mostra grande promessa no combate ao problema global da poluição por plástico. A pesquisa de Priya Anand envolve o estudo de quase 60 amostras diferentes de fungos, e uma delas se destacou devido à sua notável capacidade de sobreviver e crescer em ambientes com muito pouco ou nenhum oxigênio. Essa característica especial pode tornar o Pestalothiopsis microspora uma ferramenta eficaz para lidar com o lixo plástico, especialmente em áreas como os oceanos, onde o oxigênio é escasso. Esse fungo tem o potencial de decompor materiais plásticos, que são uma causa significativa de poluição ambiental. Embora a pesquisa sobre o uso desse fungo para degradar o plástico ainda esteja em seus estágios iniciais, os cientistas estão esperançosos de que ele possa oferecer uma solução muito necessária para um dos maiores problemas ambientais do mundo. É importante notar que o uso do Pestalothiopsis microspora para decompor resíduos plásticos não tem efeitos negativos em pessoas que fizeram cirurgias plásticas. O fungo é destinado exclusivamente à decomposição de resíduos plásticos no ambiente e não afeta procedimentos médicos ou a saúde humana diretamente. Número 16. A escova de macaco. Quando as pessoas pensam no misterioso mundo da floresta amazônica, muitas vezes imaginam plantas e animais incomuns. Um exemplo interessante é a videira-escova de macaco. Esta planta pode crescer sozinha ou se prender a outras plantas e árvores como um parasita. Ela prospera ao longo do rio Cabal, tanto no alto das árvores quanto no chão, frequentemente se enrolando em árvores engaseiras. A videira-escova de macaco é especialmente chamativa quando está em flor. Suas flores de cores vivas, amarelas e vermelhas, se destacam em meio à vegetação, predominantemente verde, e são até usadas para decorar ambientes internos. Quando as flores se abrem, elas parecem uma escova de macaco, com os botões se desdobrando lentamente. As folhas da videira-escova de macaco são verdes escuras e vêm em diferentes formas, como oval, redonda, palmate, reniforme ou em formato de coração, com bordas irregulares. Elas são dispostas em pares ao longo do caule. Algumas variedades têm folhas pegajosas, enquanto um tipo específico, chamado Mimulus wesley, possui pequenos pelos nas folhas que capturam insetos. Esta planta faz parte de um grupo conhecido como plantas parcialmente carnívoras, o que significa que ela captura insetos, além de produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Além de suas características únicas, a videira-escova de macaco tem usos práticos. Ovos nativos historicamente usaram suas raízes e flores para tratar cortes e queimaduras, pois a planta contém compostos naturais que combatem bactérias e previnem infecções. Número 15. Rãs zumbis. Em 2018, cientistas fizeram uma descoberta preocupante na floresta amazônica ao encontrarem rãs infectadas com um vírus chamado vírus RAV. Esse vírus tem um efeito particularmente alarmante nas rãs, fazendo com que fiquem fracas e percam o controle de seus movimentos, quase como se estivessem agindo como zumbis. A presença do vírus RAV entre as rãs gerou preocupação entre cientistas e conservacionistas, pois não é apenas um problema para as rãs individualmente, mas pode também afetar todo o ecossistema. As rãs são cruciais para manter o equilíbrio no ambiente. Elas ajudam a controlar a população de insetos e são uma importante fonte de alimento para muitos predadores. Quando o vírus RAV afeta as rãs, ele perturba esse equilíbrio. Além disso, a relação entre o desmatamento e a propagação do vírus RAV destaca a complexa relação entre as mudanças no ambiente e o surgimento de doenças. O desmatamento envolve a derrubada de grandes áreas de floresta para a agricultura, extração de madeira ou outros usos. Essa destruição interrompe os habitats naturais da vida selvagem e aumenta seus níveis de estresse. Quando os animais estão estressados, seus sistemas imunológicos enfraquecem, tornando-os mais vulneráveis a doenças como o vírus RAV. Além disso, o desmatamento frequentemente leva a mais contato entre a vida selvagem e os humanos, o que pode facilitar a transmissão de doenças de animais para pessoas. Um processo conhecido como transbordamento zoonótico. Para evitar a disseminação de doenças como o vírus RAV e proteger a vida diversa da floresta amazônica, é crucial lutar contra o desmatamento e apoiar práticas de uso sustentável da terra. Manter esse ecossistema vital intacto é essencial não apenas para o bem-estar de seus habitantes, mas também para manter o equilíbrio ambiental global. Número 14. Vasta Rede de Aldeias Antigas Arqueólogos descobriram recentemente uma incrível descoberta na floresta amazônica. Uma vasta rede de aldeias antigas que foram projetadas de forma semelhante ao arranjo dos planetas na galáxia. A partir de um helicóptero sobrevoando a floresta amazônica brasileira, pesquisadores usaram lasers de alta tecnologia para revelar um complexo sistema de aldeias circulares e quadradas que datam de entre os séculos XIV e XVIII. Essas aldeias estiveram escondidas por séculos. Os lasers de alta tecnologia, quase como algo saído de um filme de James Bond, ajudaram a desvendar esses assentamentos esquecidos. As aldeias foram dispostas com longas estruturas em forma de montículos ao redor de uma praça central semelhante aos ponteiros de um relógio. De cima, esses montículos se assemelham aos raios do sol, motivo pelo qual são chamados de soas, uma palavra portuguesa que significa sóis. Nas últimas duas décadas, os cientistas descobriram que a parte sul da floresta amazônica foi lar de várias culturas que moldaram habilmente a terra muito antes da chegada dos europeus. Nos últimos dez anos, foram encontradas várias dessas aldeias em montículos. Algumas são circulares, outras retangulares. E estão conectadas por estradas. Os dados de laser e satélite revelaram 25 aldeias circulares e 11 retangulares. Quinze aldeias estavam muito danificadas para serem claramente classificadas. Número 13. Onças pintadas. As onças pintadas são os únicos grandes felinos selvagens nativos das Américas e são os terceiros maiores felinos do mundo, depois dos tigres e leões. Elas se parecem com leopardos, que são encontrados na África e na Ásia, mas as onças pintadas têm um padrão de manchas mais variado, muitas vezes com um ponto no meio. Em muitas culturas antigas da América do Sul, as onças pintadas eram adoradas como deuses e sua imagem pode ser vista na arte e nos artefatos dessas culturas. Em toda a sua área de distribuição, é fácil entender por que as onças pintadas são tão admiradas. São realmente animais impressionantes. Ao contrário de muitos outros grandes felinos, as onças pintadas não têm medo da água. São nadadoras fortes e caçam criaturas aquáticas, como peixes, tartarugas e até jacarés. Elas usam suas poderosas mandíbulas para esmagar o crânio de suas presas, mostrando o quão formidáveis são. As onças pintadas também caçam animais terrestres, como veados, porcos do mato, capivaras e outros. Elas preferem perseguir esses animais à noite e são conhecidas por sua habilidade de matar com uma única mordida na cabeça. Infelizmente, as onças pintadas enfrentam sérias ameaças devido à destruição de habitat e à caça ilegal. Na América do Sul e Central, as florestas estão sendo rapidamente desmatadas, deixando as onças pintadas com menos lugares para viver. A caça furtiva também é um problema crescente, pois as pessoas caçam onças pintadas por suas peles e, cada vez mais, por seus dentes e ossos, que são vendidos ilegalmente para mercados na China. É lamentável que essas magníficas criaturas estejam ameaçadas por tal exploração. Número 12. Aranhas gigantes. A floresta amazônica é o lar de muitas criaturas incríveis e uma das mais impressionantes é a aranha-golias, comedora de pássaros. Como o nome sugere, essa aranha é tão grande que pode capturar e comer pássaros. Ela é conhecida como a tarântula mais pesada do mundo, com um comprimento corporal de cerca de 13 centímetros, tornando-a muito maior do que a maioria das outras aranhas, que parecem minúsculas em comparação. Felizmente para as pessoas, a aranha-golias, comedora de pássaros, não é perigosa para nós. Ela não ameaça ativamente os humanos. No entanto, ela tem uma maneira interessante de se proteger. Se se sentir ameaçada, pode liberar seus pelos irritantes e espinhosos. Esses pelos podem causar irritação na pele e desconforto que pode durar alguns dias se entrarem em contato com a pele humana. Apesar de seu tamanho e aparência assustadores, a aranha-golias, comedora de pássaros, se alimenta principalmente de insetos, pequenos roedores e outros pequenos animais. Ela raramente caça pássaros, embora seu nome sugira o contrário. A presença de uma aranha tão única na floresta amazônica destaca a incrível variedade de vida nesse vasto e diversificado ecossistema, onde até mesmo as criaturas mais incomuns têm seu lugar. Número 11 – O Rio Fervente O Rio Shanai-Timpishka, um fascinante e misterioso rio no lado peruano da floresta amazônica, é famoso por sua água incrivelmente quente, que pode atingir temperaturas acima de 93 graus Celsius. Esse calor intenso torna o rio extremamente perigoso. Qualquer criatura que caia nele enfrenta uma ameaça mortal. Ao se aproximar do rio, é crucial ter muito cuidado para evitar um encontro potencialmente fatal. A lenda diz que o rio vem de uma rocha gigante em forma de cobra, e é dito ser o lar de um respeitado espírito de serpente conhecido como Yakumama, ou Mãe das Águas, de acordo com as tribos indígenas locais. Esse espírito serpente é considerado a fonte do calor escaldante do rio. O rio Shanai-Timpishka se estende por cerca de 5,5 km em comprimento. O calor mais intenso é encontrado nos últimos 6 km de sua jornada. O rio tem a largura de uma estrada padrão de duas faixas em seu ponto mais largo, que mede cerca de 25 metros de largura, e atinge uma profundidade de 5 metros em sua parte mais profunda. Embora os habitantes locais conheçam esse rio fervente há gerações, os cientistas só recentemente começaram a investigar a razão por trás de sua temperatura extrema. Apesar de várias teorias, a causa exata do calor intenso do rio permanece um mistério. Número 10, a Ariranha. A Ariranha é um dos maiores membros da família dos mustelídeos. Esses grandes predadores podem crescer até alcançar de 1,50 a 1,80 de comprimento. Ao contrário da maioria dos mustelídeos, que são solitários, as Ariranhas são animais muito sociáveis. Elas vivem em grupos que podem ter até 8 membros. Uma característica interessante sobre as Ariranhas é a sua natureza destemida. Elas não têm medo dos humanos e podem até enfrentar animais, como jacarés e onças pintadas, se necessário. Essas Ariranhas não são apenas criaturas aquáticas fofas, mas também são resistentes e formidáveis, tornando a vida em seu território desafiadora até mesmo para outros predadores, como os jacarés. Nas décadas de 1950 e 1960, as Ariranhas foram quase levadas à extinção porque as pessoas queriam sua pele macia. Desde então, a situação só piorou. A destruição da floresta amazônica reduziu significativamente seu habitat. Hoje, provavelmente restam apenas alguns milhares na natureza e reproduzi-las em cativeiro é difícil. Alguns países estão trabalhando arduamente para proteger essas Ariranhas. Peru e Guiana estão fazendo esforços significativos, mas a situação é crítica no Brasil, Bolívia e Venezuela, onde mais de 80% de seu habitat tradicional foi perdido. Número 9. Galo da Serra O Galo da Serra, também conhecido como Rupicola peruvianus, é um dos pássaros mais impressionantes e belos da floresta amazônica. Este pássaro é conhecido por sua aparência marcante. Os machos têm penas laranja brilhantes, enquanto as fêmeas têm cores mais suaves e discretas. Devido à sua aparência única, é considerado um dos pássaros mais incomuns da Amazônia e é até reconhecido como o Pássaro Nacional do Peru. O macho do Galo da Serra tem uma estratégia de acasalamento interessante. Eles não ajudam na construção dos ninhos ou na criação dos filhotes. Em vez disso, concentram toda a sua energia em realizar uma exibição complexa e deslumbrante para mostrar suas penas impressionantes. Os machos se reúnem em áreas específicas, chamadas de lex, para competir entre si, tentando atrair as fêmeas com suas performances impressionantes. Essas exibições são um verdadeiro espetáculo, envolvendo uma variedade de ações, como se curvar, saltar, bater as asas e fazer diferentes sons, como grunhidos e guinchos. Os machos podem se assustar facilmente, o que torna difícil para os humanos observá-los de perto. Pesquisas mostram que a atividade de exibição desses pássaros é influenciada pelos níveis de luz. Eles realizam exibições semelhantes pela manhã e à tarde, independentemente da intensidade da luz. Além disso, os machos às vezes se envolvem em exibições confrontacionais entre si no leque, aumentando ainda mais a competição. À medida que uma fêmea se aproxima, os machos ficam ainda mais agitados, transformando a exibição em um show ruidoso e colorido. Número 8. Corpos de exploradores perdidos. A floresta amazônica, com sua vegetação densa, solo difícil e lugares distantes, sempre foi cenário de muitas histórias misteriosas e tristes de exploradores que desapareceram. Uma dessas histórias é o caso intrigante dos exploradores americanos John Heming e Timothy Savage. Seus corpos foram encontrados em 2002 sob circunstâncias estranhas. Heming e Savage tinham viajado para o coração da Amazônia, movidos pelo desejo de aventura e descoberta. Eles foram atraídos pela beleza intocada da floresta e suas áreas inexploradas. No entanto, sua jornada terminou em tragédia, pois encontraram a morte em algum lugar dentro da floresta emaranhada. Os detalhes exatos de como morreram permanecem um mistério, deixando muitas perguntas sem resposta que continuam a intrigar e confundir tanto investigadores quanto exploradores. Apesar de investigações minuciosas, não surgiram respostas claras sobre como Heming e Savage morreram. O terreno difícil da Amazônia e os desafios de navegar por sua vastidão já ceifaram a vida de até mesmo os aventureiros mais experientes. Enquanto algumas mortes são causadas por perigos naturais, como encontros com animais selvagens ou condições adversas, outras permanecem envoltas em mistério, como se a própria selva estivesse escondendo seus segredos. Número 7 – O Boto Como muitos animais fascinantes da floresta, o boto é ao mesmo tempo interessante e misterioso. Este grande golfinho de rio, o maior de sua espécie, é conhecido por ser tanto impressionante quanto controverso. Uma das suas características mais notáveis é a mudança de cor. À medida que envelhecem, os machos adultos dessa espécie se tornam rosa. Os cientistas não têm certeza completa do porquê disso acontecer, mas alguns acreditam que pode estar relacionado a cicatrizes de brincadeiras, natação ou até mesmo de lutas com outros animais. Imagine como deve ser difícil para esses golfinhos se moverem enquanto lidam com predadores naturais como cobras e enguias. O boto é conhecido por vários nomes. Ele é chamado de boto, golfinho cor-de-rosa, e às vezes até mesmo golfinho de dente cerrado. Embora não saibamos ao certo por que os dois primeiros nomes foram escolhidos, o último se encaixa bem na aparência do golfinho, já que suas nadadeiras dorsais são serrilhadas como uma serra, o que o diferencia dos outros golfinhos. O que torna o boto ainda mais interessante é seu melão único. Todos os golfinhos da Amazônia têm esse melão, que é um órgão preenchido por tecido no topo de suas cabeças. Este melão atua como uma espécie de sonar natural. Embora os cientistas ainda estejam descobrindo exatamente como ele funciona, acreditam que ele ajuda os golfinhos a usarem a ecolocalização, focando nas ondas sonoras. Os golfinhos podem se comunicar entre si e detectar seus arredores. O boto foi visto pela primeira vez pelo conhecido biólogo Jeremy Wade, em 1993, enquanto ele tentava fotografar um animal diferente. Foram necessárias várias tentativas, mas ele conseguiu capturar não uma, mas duas imagens dessa criatura ilusiva. Avistar um boto pode ser um grande desafio, especialmente se você estiver explorando a densa selva amazônica. Número 6. O inseto cabeça de amendoim. O inseto cabeça de amendoim é uma criatura verdadeiramente fascinante e difícil de ignorar devido a sua aparência em comum. Sua cabeça tem o formato de um amendoim, o que não é apenas uma característica peculiar, mas também um disfarce inteligente que o ajuda a se proteger de predadores em seu ambiente natural. Mas isso não é tudo o que torna esse inseto interessante. Quando ameaçado, o inseto cabeça de amendoim pode liberar uma substância fedorenta para afastar atacantes. Esse cheiro desagradável atua como um mecanismo de defesa, aumentando as impressionantes habilidades de sobrevivência do inseto. Além de seu disfarce e defesa odorífera, o inseto cabeça de amendoim é um mestre da camuflagem. Ele possui diversas cores que o ajudam a se misturar com o ambiente, tornando-o quase invisível para outros animais. O inseto também tem grandes olhos falsos em suas asas, que o fazem parecer um inseto muito maior e mais assustador. Esse truque ajuda a espantar ameaças potenciais. À noite, o inseto cabeça de amendoim pode até mesmo brilhar, adicionando um toque de luminosidade às suas já intrigantes características. Apesar de sua aparência estranha, esse inseto desempenha um papel crucial em seu ecossistema, polinizando plantas, o que ajuda no crescimento e florescimento delas. Número 5, o boto cor-de-rosa. Um dos animais mais interessantes do rio Amazonas é o boto cor-de-rosa. Essa incrível criatura não é apenas conhecida por seu tamanho impressionante, que pode ser maior que um ser humano, mas também pelas intrigantes histórias ao seu redor. Esses botos capturam a imaginação com seu mistério e encanto. Uma das histórias mais cativantes sobre os botos cor-de-rosa é que eles têm o poder mágico de se transformar em homens bonitos à noite. Segundo a lenda, quando se disfarçam como homens, esses botos conseguem atrair e hipnotizar jovens mulheres. Mas ao nascer do sol, voltam a ser botos. Embora a origem dessa história não seja totalmente clara, ela acrescenta um senso de maravilha e apelo a esses animais já tão especiais. Na realidade, é difícil imaginar um boto cor-de-rosa participando de eventos míticos como esses. Esses botos são conhecidos por sua natureza gentil e curiosa, o que os torna uma fonte de fascinação tanto para os moradores quanto para os visitantes da Amazônia. Quanto à sua cor rosa única, os cientistas ainda estudam por que eles têm essa tonalidade especial. Uma teoria sugere que a cor rosa pode vir de vasos sanguíneos próximos à superfície da pele, mas a razão exata para a sua cor ainda está sendo pesquisada. Número 4. A Cidade Perdida Esta cidade perdida, descoberta em 2018, é uma descoberta incrível que revela a rica e antiga história da floresta amazônica e de seu povo nativo. Estima-se que tenha mais de mil anos de idade, esta antiga cidade oferece valiosos insights sobre as culturas avançadas que prosperaram na densa selva muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Acredita-se que tenha sido fundada pela tribo Kina, a cidade perdida de Zó evidencia a cultura impressionante e a civilização de seu povo. O povo Kina, assim como muitos outros grupos nativos da Amazônia, construiu sociedades complexas, com estruturas sociais avançadas, agricultura e redes de comércio. As ruínas da cidade mostram suas habilidades construtivas, com evidências de estruturas cuidadosamente planejadas, praças e locais cerimoniais. A descoberta de Zó não apenas lançou luz sobre a história da Amazônia, mas também desafiou as crenças anteriores de que essas florestas eram esparsamente povoadas ou habitadas por sociedades primitivas. Em vez disso, mostra que os povos nativos da Amazônia possuíam o conhecimento e as habilidades para prosperar neste ambiente difícil e criar legados duradouros. As descobertas arqueológicas em Zó, incluindo cerâmica, ferramentas e outros artefatos, são cruciais para reconstruir a história da região e entender as complexas interações culturais que ocorreram na Amazônia. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração da floresta amazônica, uma equipe de cientistas se deparou com uma antiga ruína coberta por cipós. Enquanto escavavam cuidadosamente o local, encontraram um grupo de estranhas pedras brilhantes marcadas com símbolos enigmáticos. As pedras, embora inicialmente inativas, começaram a emitir um zumbido suave e rítmico ao anoitecer. A doctora Helena Morales, a pesquisadora-chefe da equipe, percebeu que as vibrações coincidiam com o rugido distante de um predador noturno escondido. O zumbido ficou mais alto. Ecoando pelas árvores, o ar ficou mais frio e as sombras pareceram se retorcer de forma antinatural. Quando a equipe finalmente decifrou os símbolos, eles descobriram uma mensagem assustadora. Despertado pelos antigos, a fome permanece. De repente, o chão tremeu e uma enorme figura sombria apareceu na vegetação rasteira, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. O outrora esquecido guardião da ruína havia sido despertado. Enquanto a equipe fugia em pânico, eles perceberam que as ruínas eram uma prisão que nunca deveria ter sido perturbada. O sombrio segredo da Amazônia foi agora liberado e sua fuga foi apenas o começo de uma aterrorizante luta pela sobrevivência. Que outros segredos podem estar escondidos nas profundezas da Amazônia? Compartilhe seus pensamentos conosco na sessão de comentários. Número 3 A Palmeira Caminhante Imagine uma árvore que pode se mover. Há uma árvore real nas partes remotas da selva equatoriana que faz algo bastante extraordinário. Esta árvore, conhecida como Socrateia Exorriza, pode caminhar graças às suas raízes aéreas únicas. À medida que o solo ao redor da árvore erode, a árvore cresce novas raízes mais longas que se estendem para encontrar um solo mais estável, às vezes, movendo-se até 20 metros de distância. Essas novas raízes se fixam no solo e as raízes antigas eventualmente se tornam inúteis e ficam penduradas no ar. Dessa forma, a árvore pode mudar de posição para um local melhor com mais nutrientes ou luz solar. Embora alguns cientistas debatam se a árvore realmente caminha, outros, incluindo paleobiólogos, afirmam ter observado esse movimento incrível. A árvore só se move quando precisa, não o tempo todo, o que a torna ainda mais fascinante. A natureza está cheia de surpresas e essa árvore incrível é apenas um exemplo das maravilhas escondidas na densa floresta amazônica. Número 2 Os geoglifos Outra descoberta intrigante feita por cientistas foi a dos geoglifos ou grandes designs artísticos utilizando tecnologia de satélite. Geoglifos são feitos ao organizar ou mover objetos como pedras ou terra em uma paisagem para criar padrões que se destacam do ambiente natural. Essas criações artísticas são cuidadosamente planejadas e executadas por artistas ou grupos formando designs como linhas ou formas que são visíveis do alto. No estado do Acre, Brasil, pesquisadores encontraram esses geoglifos que se acredita terem sido usados para fins cerimoniais embora sua função exata ainda não esteja clara. Usando imagens de satélite uma equipe de pesquisadores mapeou a localização de 24 geoglifos suspeitos e depois visitou esses locais pessoalmente confirmando que todos eram de fato geoglifos. No total, os pesquisadores identificaram 81 geoglifos e estimam que cerca de 1.300 dessas estruturas possam estar espalhadas pela região sul da Amazônia. O estudo também revelou uma extensa rede de estradas que conectavam até 500 aldeias sugerindo um sistema complexo que remonta a 1.250. Embora os geoglifos geralmente estejam espaçados entre si parece que as pessoas que viviam nesta região compartilhavam estilos de vidas semelhantes. Isso levou os cientistas a acreditar que os geoglifos podem ter formado uma cadeia contínua que se estendia por 1.700 quilômetros. Os pesquisadores acreditam que esses geoglifos foram provavelmente construídos durante períodos secos quando limpar a terra era mais fácil. Número 1 Árvores cantantes e sangrando Profundamente dentro da vasta extensão da floresta amazônica a natureza revela algumas de suas maravilhas mais interessantes e misteriosas. Entre esses fenômenos únicos estão árvores que parecem cantar e que sangram seiva vermelha cada uma dando uma visão fascinante da complexidade das plantas da floresta. As árvores cantantes da Amazônia são um maravilhoso fenômeno natural. Isso ocorre quando os galhos ou folhas de certos tipos de árvores se esfregam enquanto balançam ao vento. À medida que o vento passa pelo denso do céu ele faz com que essas árvores vibrem harmoniosamente criando um som de canto hipnotizante e de outro mundo. Igualmente fascinantes são as árvores que sangram seiva vermelha. Acredita-se que essa característica atue como uma defesa contra insetos. A seiva vermelha frequentemente rica em produtos químicos e compostos pode afastar insetos que se alimentariam ou infestariam a árvore. Esse dissuasor natural protege a árvore de danos potenciais mostrando as notáveis maneiras pelas quais as árvores se adaptam aos desafios impostos por seu ambiente. Ambos esses fenômenos naturais destacam a natureza extraordinária da floresta amazônica onde até mesmo as árvores possuem qualidades únicas que capturam a imaginação de cientistas exploradores e amantes da natureza. Este vibrante e intrincado ecossistema continua a revelar segredos e surpresas mostrando a complexa teia de vida que prospera em suas profundezas verdes e exuberantes. Qual dessas descobertas surpreendentes você achou mais interessante? Deixe-nos saber sua resposta na seção de comentários. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!